Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Vim avisar vocês que tem um novo item gratuito no catálogo Na verdade esse item aqui galera já veio uma vez gratuito Ficou offline e agora retornou novamente Então se você não pegou da primeira vez ou você não jogava na época que veio Você pode pegar agora gratuitamente o link do item na descrição É só vir aqui, clicar e comprar Nada demais né pessoal, é muito fácil aí É só comprar pelo catálogo como vocês podem ver Provavelmente vai ficar por um tempo aí gratuito Depois vai ficar offline novamente né Então aproveita aí se você ainda não adquiriu esse item Porque é um item que tem bastante detalhes Como vocês podem ver né, muito top Inclusive eu tenho um site onde eu vendo código de item virtual Roblox Tem mais de 100 tipos de códigos aí à venda Se você quiser visitar o site, link tá na descrição Também estou vendendo faca do Mudermister 2, tá bom? Olha só, tem bastante tipos aqui Se quiser visitar o site, como eu disse, link tá na descrição Então é isso galera, aproveita o item aí Que vai ficar gratuito por um período de tempo Então pessoal, vou ficando por aqui Deixa aquele like, se inscreva no canal É isso galera, vou ficando por aqui Nós ficamos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau